Vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma guia da personagem Astui E se você não quer perder, fica até o final viu Que tem bastante dicas e também a ave de talento, habilidade do personagem E é isso aí pessoal, bora pro vídeo porque tá muito top Nesse guia aqui eu vou estar mostrando um pouco a respeito da personagem Primeiro vamos estar falando sobre a ave de talento, por onde vocês devem começar Bom pessoal, eu tô seguindo essa ordem aqui Eu vou estar explicando pra vocês como funciona cada habilidade aqui, beleza? E o porquê você deve estar investindo aqui Primeiro aqui pessoal, é o da esquerda Quando você vem da esquerda aqui pessoal, vocês vão se deparar com o que? Ele aqui, ele vai dar 400 de dano a mais Ou seja, vai dar um crítico de 400% pessoal Então, eu recomendo vocês estarem investindo aqui desse lado aqui, beleza? Vocês estarem upando aqui Mas vocês precisam estar no nível máximo aqui, ó Como o meu tá mostrando aqui Eu preciso estar upando Porém eu não upei aqui Mas aí vai de vocês, beleza? Vocês podem estar começando por aqui Já aqui pessoal, do lado É esquerda pra baixo Eu vou estar deixando os números na tela Pra vocês não se perderem, beleza? Esse aqui pessoal, a habilidade dela funciona como uma zona Essa zona pessoal, ela vai fazer aquela fumaça Pra tentar fazer dano no inimigo Pra quem não sabe, a Sui, ela tem a habilidade de ficar invisível E também de dar bastante dano no inimigo de veneno também E vocês podem estar investindo aqui Da esquerda e da direita pra baixo, beleza? Aqui em cima eu não vejo muito bom Mas aí vai de vocês Se vocês quiserem estar upando Mas eu recomendo vocês fazerem esse caminho que eu falei, beleza? A personagem da Sui Eu não recomendo vocês usarem ela no PVP Porque pessoal, ela toma bastante dano Mas também ela é uma personagem que dá bastante dano em área Eu vou estar falando pra vocês um pouco Sobre a habilidade dela, beleza? Então bora Pessoal, ela é uma personagem muito rápida e ágil também Só que as habilidades dela pessoal O que mais impressiona mesmo É você poder ficar invisível Com isso pessoal, se você for jogar PVP Você vai estar bem na vantagem do seu inimigo Porque você pode estar chegando nas costas dele E dar bastante dano A habilidade da personagem Ela tem vários combos aqui que vocês podem estar fazendo Como por exemplo aqui Apertar o Q e começar a apertar o ataque básico várias vezes Com isso pessoal, o inimigo não consegue reagir E depois vocês podem estar apertando o W Que é essa fumaça aqui de veneno Reparando que no inimigo ele está tomando bastante dano de veneno E vocês podem estar atacando o combo básico aqui Apertando o Q, arrastando o inimigo E dando bastante dano Já o E pessoal O E dela serve como um puxão Além de você dar dano de veneno Você puxa o inimigo também Só que é como se fosse uma rasteira Vou estar mostrando aqui Ele dá uma rasteira Viu que o inimigo pulou para trás E você pode começar um combo aqui No básico E a fumaça no são E você pode estar puxando o inimigo aqui Beleza? Outra coisa pessoal É esse combo aqui que eu achei muito bom É você apertar o especial dela Que você vai ficar invisível E apertar o Q várias vezes Com isso você vai ficar batendo no inimigo várias vezes E sem falar que você dá dano crítico no personagem aqui Do inimigo na verdade E com isso pessoal Vocês podem estar fazendo a Jepha Mando o equipamento Que ela vai estar ajudando a matar o boss Só com esses combos aqui pessoal Que é o especial E o Q várias vezes O inimigo não reage E depois você pode apertar o W Soltou o negócio no chão O veneno E depois vocês podem estar soltando o especial no chão Considerações finais do personagem Vale a pena sim investir nela Porém pessoal Ela não é uma personagem Que você pode levar em consideração No caso de você upar ela no 120 Não recomendo Porque ela é mais como um suporte Mas vale a pena o investimento nela Por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa guia Se vocês quiserem que eu traga guia de outros personagens Deixa nos comentários Beleza? Que eu vou estar ajudando vocês E até a próxima Tamo junto dado o filme Tema Tema